Estou fazendo um cocôzão. Lulu, sentadinha. Lili, você está desensinando ela. Quer mais, Lulu? Espera aí, Lili. Depois eu te dou. Lili, vem cá, vem. Vai lá, Lili, vai. Vem, Lili, vem aqui. Aqui, ó. Vem cá. Vem aqui, Lili. Senta. Vem, Lili. Vem aqui, ó. Senta, Lulu, senta. 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 Lulu, senta. Vem cá. Senta aqui, vem. Vem cá. Vai daí agora. Senta, senta. Senta. Sentadinha. Toma. Sentadinha. Senta. Sentada. Tchau. 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 Obrigado.